Só mais um pedaço e bora preencher um minuto e meio! Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de Tio Lucas! Hoje eu vou fazer Paper Squish. Quantos? Eu não sei. Eu vou ter uma hora pra fazer o máximo de Paper Squish que eu conseguir. Então fica por aí pra você descobrir quantos Paper Squish eu consigo fazer em uma hora! E foram vocês que sugeriram esse vídeo pra mim. Eu amo quando vocês interagem comigo nos comentários. Quando vocês escrevem ideias legais e que eu posso gravar aqui. Pausa o vídeo agora e comenta aí quantos Paper Squish vocês acham que eu vou conseguir fazer. Pode pausar o vídeo. Pronto, agora no final do vídeo a gente confere. Aí você responde o seu próprio comentário pra ver se você acertou ou não. Somos um milhão e meio de inscritos no canal! Um milhão e meio de sobrinhos! Eu tô muito feliz! E vamos rumo a dois milhões de inscritos, hein? Eu conto com vocês! Chega de enrolar, tio Lucas! E me mostra quantos Paper Squish você consegue fazer em uma hora. Naturalmente que se eu fosse desenhar e pintar cada Paper Squish, eu ia conseguir fazer um só em uma hora. Porque esse é mais ou menos o tempo que eu levo pra gravar um vídeo aqui. Agora, pra eu conseguir fazer mais, eu tive a brilhante ideia de pegar desenhos da internet e imprimir, gente. Então eu tô falando aqui pra vocês, ó. Tô sendo honesto. Hoje eu vou fazer Paper Squish pela primeira vez no canal com desenhos prontos da internet. Eu só imprimi. Eu acho que tá valendo. Então eu tenho aqui, ó, um livrinho. Tem também uma lavadora de roupa. Gente, eu nunca pensei que eu fosse fazer um Paper Squish de lavadora de roupa. Esse aqui é um unicórnio. Um cacto. Eu já fiz a miniatura desse cacto. Sim, tá no canal. Uma miniatura de chaveiro. Eu peguei essa personagem aqui, que é a Arlequina. Uma batata do McDonald's. Emoji. Eu também nunca tinha feito emoji. O Pikachu. Gente, eu assisti esse desenho quando eu era criança. Sim, Pokémon. Diamante. Eu já fiz diamante pequenininho também, num desafio, acho que pro canal da Laila. Laila. Um sapo. Eu já fiz um sapo que brilha no escuro, mas eu quero um que não brilhe no escuro. Um celular. Uma caixa de giz de cera. Um donut de gatinho. Um tubarão. Não, um tubarão, esse eu tenho certeza que eu não fiz no canal ainda. E uma fogueira. Tudo preparado. Já tem até uma aguinha aqui, né? Porque eu não posso levantar no meio do vídeo pra beber água. O tempo vai ficar aqui atrás. No três. No dois. No um. Tô na dúvida se eu vou... Vou cortando aqui o plástico autoadesivo. Pera aí. Ai, meu Deus. Que desespero. Eu tô na dúvida se eu plastifico todos, recorto todos. Como eu fiz naquele vídeo do... Da Faber-Castell, sabe? Tô na dúvida. Na dúvida mesmo. Se eu vou fazendo assim, tipo... Ou se eu faço um, encerro cada um por vez, sabe? Eu não consigo nem falar direito. O desespero, o desespero. Deixa eu cortar assim aqui. Pra economizar o plástico autoadesivo, né? Eu vou fazer seis, vai. Vou fazer seis. Não, são quinze. Vou fazer cinco. Pra ver quanto tempo eu levo pra fazer esses cinco. Ai, meu Deus. Ai. O plástico aqui me pombando. Mas eu posso ficar a parte da frente. Esse plástico que eu tenho aqui não é um plástico de qualidade. Já enrugou inteirinho. Vai assim. Vai assim. Ó, eu fico nervoso, gente. Quando eu tenho tempo assim... Vou pegar um pedaço de folha. Metade tá bom. Ó! Ó, não. Eu vou perder esse... Quer dizer, perder não, né? A gente vai descobrir quantos eu consigo fazer em uma hora. Mas é impressionante como quando você coloca pressão, as coisas já meio que não dão certo, né? Mas vamos lá. Tem uma hora. Três minutos. Passou? Três minutos. Ai, o mais difícil é tirar esse plástico aqui. Calma. Calma, Lucas. Calma. Calma que vai dar certo. Ó, esse plástico aqui, ele é terrível. Ele é muito ruim. Ele é sério. Ele é muito ruim. Porque ele é difícil de tirar. Ele é muito fino. Isso vai acabar com o meu vídeo! Ó, eu não vou conseguir fazer nenhum! Calma. Será que eu vou ter que pegar outro plástico? Eu vou pegar outro rolo que eu tenho aqui. Que é um rolo... Que ele é um plástico mais grosso. É muito mais fácil de trabalhar com esse plástico aqui. Inclusive, esse paper squish aqui, eu já não vou nem dar continuidade por enquanto. Se sobrar tempo no final, eu volto pra ele. Eu vou pegar aqui, ó. Outro. Vamos lá. Vou fazer o tubarão, gente. Assim. Pedaço de plástico. Aqui. Folha branca. Vou guardar os pedaços de folha branca que elas podem me ser útil. Né? A gente não pode desperdiçar. Sem desperdício, galera. Aqui. Olha como é muito mais fácil esse plástico aqui, ó. Não é. Não é mesmo. Não é sim, ó. Ele é bem mais fácil. É que eu tô nervoso, gente. Foi! Ele é muito mais fácil. Vamos aqui. Conchinha. Olha isso. Agora sim, hein? Agora sim. Deixa eu pegar esse outro pedaço aqui pra jogar aqui atrás. Será que dá? Vamos tentar, vai. Não quero desperdiçar. Calma, mas tem que fazer uma conchinha. Com paciência. Assim. Deixa eu ver se deu certo. Olha, deu certinho. Arrasou. Bom, já tenho então um plastificado. Vou deixar aqui, ó. Pra não me atrapalhar. Ah, eu vou pegar os quadrados, ó. Esse aqui. Vou cortar o excesso. Gente, vai ficar uma bagunça aqui no meu estúdio. Sério. Uma bagunçona. Ó, na frente eu vou usar esse plástico aqui. Que é mais... Certo de que não vai dar errado. Assim. Bonitinho, gente. Tô empolgado. Tô empolgado. Olha, já foram sete minutos. Olha, eu jurava que eu ia conseguir fazer todos esses em quinze minutos. Eu já tava achando que... Eu vou pegar desse plástico aqui, ó. Eu já tava achando que quinze paper squishes ia ser pouco. Olha, se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso fazer um... Paper squishes. Quantos paper squishes fiz em duas horas? Vai. Ai, vamos, Lucas. Vamos. Pior é que ainda tem que recortar tudo. Aí, peguei o jeito, galera. Peguei o jeito. Bora. Bora, não desiste. Desafios estão aí para... Aí, foi. Ih, mas deu uma enrugada ali, hein. Deu uma leve enrugada. Mas tá fora do desenho. Então já tenho dois. Aqui. Vamos lá agora. Pegar outro quadrado. Ah, eu vou pegar esse aqui, ó. Hum, esse aqui é fácil, vai. Já vou dar uma pré-recortada. Bora, Lucas. Ah, foi. Foi. Ih, aqui faltou um pedacinho. Peraí. A gente tira assim do canto e coloca aqui, ó. Pronto. Perfeito. Enquanto vocês vão me assistindo, vocês vão fazendo seus paper squishes aí. Vai fazendo um, pelo menos, hein. E depois me marca lá no Instagram. Eu achei que eu ia fazer tudo com calma, sabe? Que eu não ia ficar nervoso. Mas eu tô nervoso. Vamos lá, vamos escolher outro. Eu não vou pegar redondo, porque redondo é muito mais difícil. Acho que eu vou fazer esse aqui do celular, ó. Ah, eu queria tanto fazer o Pikachu. Ah, e da máquina de lavar. Que eu não... E do livro, que eu ainda não fiz. Ai, daqui. Cadê a Layla pra me ajudar a fazer paper squishes? Será que eu não vou conseguir fazer 15? Gente, passa muito rápido o tempo. Sério. Passa muito rápido. Bora recortar. Vou cortar primeiro os fáceis, vai. Eu quero garantir pelo menos 5 nesse vídeo. E eu tenho que fazer bonitinho, né? Não posso fazer de qualquer jeito, não. Se eu for fazer de qualquer jeito, melhor nem fazer. Antes de plastificar outros, Eu vou colar estes daqui pra garantir 5. E bora grudar. Se der mais tempo, eu faço mais. Óbvio que não vão ficar assim perfeitos, tá? Eu vou tentar fazer o mais bonito que eu puder, que eu conseguir. Mas a gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição, né? Bora lá. Vamos. Vamos tentar chegar no mais perfeito possível. Se bem que estes daqui, a maioria são em linhas retas. Aí ele é mais fácil de preencher, de colar, né? Nossa. Já foram 22 minutos. Tô apavorado. Quando faltar 20 minutos, ou 15. Acho que em 15 minutos eu consigo preencher, hein? Quando faltar 15 minutos, eu paro o que eu tô fazendo e vou preencher. Agora, uma coisa que tá me ajudando é esse porta-fita adesiva. Se eu não tivesse esse porta-fita adesiva, não daria também. Pronto, galera. Olha, já fechei os cinco paper squishes. Eu acho que com 25 minutos eu ainda consigo fazer mais... Mais dois. Vou tentar mais dois. Vou fazer o celular e vou fazer... Eu queria muito fazer o Pikachu. Vou fazer o emoji. Bora. Bora, Lucas. Bora. Eu vou parar de ficar olhando pro relógio. Eu vou parar de ficar olhando porque isso tá me deixando mais nervoso ainda. Por que eu não peguei um emoji redondo? Tinha que ter um coraçãozinho aqui pra me atrapalhar. Pessoal, de fato, se fosse pra desenhar e pintar cada um, não ia conseguir fazer um. Não, um sim. Mas eu não ia conseguir fazer mais do que dois, vai. Peraí que eu acho que eu vou fazer uma coisa. Eu não gosto de fazer isso, mas eu não tenho muito tempo. Vou pegar um pedaço grande, colar aqui. E aí eu viro e colo assim. Eu vou começar a preencher. Ai, não. Será que dá tempo de eu fazer mais um? Só mais um. Vamos ver o da batata. Será que o da batata dá? Tem todas essas batatas aqui em cima, né? Eu vou tentar. Se der, deu. Se não der, não deu. Mas eu não vou desistir, galera. Pelo menos eu plastifico. E se sobrar um tempinho no final, eu faço. Entendeu? Vai, abre. Não me tomba agora. Aí. Bora. Bora. Gente, eu tô tremendo. É sério. 14 minutos. Não, calma. Calma. Será que eu não fiz besteira? Aqui. Vou recortar esse aqui. Tô tremendo. Agora é contagem regressiva. Eu preciso preencher. Vai, Lucas. Recortei. Vou deixar aqui. Se sobrar um tempinho, eu faço, galera. Vamos lá. Vamos preencher. 13 minutos. É agora ou nunca. Vou começar preenchendo os quadrados pra me ajudar. Vamos lá. Abrindo aqui. E eu não posso agora ser bruto. Porque se eu for bruto, eu posso acabar estragando o paper squish. Então, com muita paciência, bora já fechar esse primeiro. Demora. Vocês acham que fazer paper squish é fácil? Não é, gente. É gostoso, mas é. Tem que ter paciência. Não é na rapidez, assim. Não é na pressão. Olha, ainda bem que eu resolvi fazer assim, ó. De cinco em cinco. Se eu tivesse plastificado todos, cortado todos, não ia fazer nada. Não ia fazer nenhum, gente. Galera, eu tô tremendo tanto que eu não tô mais conseguindo controlar o meu medo de não conseguir entregar esses que eu recortei. Bora, Lucas. Bora que eu quero fazer a batata. Vai que vai dar tempo de fazer a batata. Se joga quatro minutos e meio. Ai, abriu aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, por que que abriu? Acabou a fita. Acabou a fita. Ah, não. Por que que aconteceu isso? Agora, cadê a ponta da fita? Ia dar tempo. Eu juro pra vocês que ia dar tempo. Tenho cinco. Tenho três minutos. Bora. Não desiste. Três minutos. Vai. Fazer aquele esquema, galera. Fazer aquele esquema pra pelo menos tentar. Ah, não. Bora, Lucas. Bora. Tem que dar tempo. Dois minutos. Dois minutos. Vai dar, vai dar, vai dar. Eu vou fazer assim, ó. Pá, pá, pá. Esse não vai ficar tão bonito, galera. Mas o importante é que eu quero fazer mais um. Eu quero fazer oito. Gente, eu tô muito nervoso. Só mais um pedaço e bora preencher. Um minuto e meio. Bora preencher. Vai. Um minuto e onze. Um minuto pra fechar. Um minuto pra fechar. Confere, Lucas. Confere, vai. Trinta e nove segundos. Peraí. Calma, gente. Calma. Ai, abriu aqui. Não, 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 não. Não abre. Não abre. Sério. Vinte segundos. Calma. Corta aqui. Deu. Yes, 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 yes. Consegui. 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 Ai, gente. Eu consegui. Gente, a bagunça que tá aqui, hein. Vocês não têm noção. Pessoal, olha que fofinhos ficaram. Vocês entenderam o porquê deles serem desenhos prontos, né? Pra eu conseguir fazer, assim, vários. Olha, esse aqui ficou bem cheio, hein. Olha isso. Não ficaram muito fofos? Esse é o meu preferido. Sim, contem pra mim quais foram os preferidos de vocês. Pessoal, então foi isso. Eu consegui fazer oito paper squishes grandes em uma hora. Se fossem menores, talvez eu tivesse conseguido fazer mais. Mas quem sabe, pra um próximo desafio, eu posso fazer paper squishes menores em duas horas. Gostou do vídeo? Quer mais desafio aqui no canal do tio Lucas? Então clica no gostei. Comenta aí embaixo agora se você acertou. Quantos eu ia conseguir fazer em uma hora. Nós nos vemos nos próximos vídeos. E eu espero vocês, hein. Um super beijo do tio Lucas e tchau. Tchau.